Você viu agora há pouco aqui no Bahia Record que os turistas que chegam pelo Porto de Salvador estão recebendo o acompanhamento da polícia. Mas em um dos cartões postais da cidade, muita gente tem reclamado da insegurança. A praia do Porto da Barra é considerada uma das melhores do mundo. As águas calmas e mornas atraem turistas de todas as partes. Mas este cenário paradisíaco também esconde a violência. Esta ambulante que trabalha alugando cadeiras de praia e sombreiros, diz que já viu muitos roubos no local. Tem que ter muito cuidado. Às vezes até a gente também é roubada aqui. Às vezes quem fica observando, compra e fica observando. Só que não rouba as clientes mesmo. Quem frequenta muitas vezes esquece dos riscos, mas sabe que eles existem. Eu sei que a gente deve guardar as coisas, não deixar a amostra. Mas como eu acabei de sair, a gente ainda está naquele agito. Estava relaxado. Relaxei, aí eu deixei, esqueci, deixei na mão e saí direto. Mas sabe que é perigoso. Com certeza, é muito perigoso. A gente não pode vacilar. Que tipo de cuidado você toma? Desce perto de mim, estava enrolado na camisa. Agora que eu tirei para sacudir os meninos. Por ser uma das praias mais movimentadas de Salvador, o Porto da Barra acaba atraindo a atenção de bandidos. Assaltos e furtos não são raros por aqui. E o consumo de drogas também é frequente. Em plena luz do dia, a nossa equipe flagrou este homem fumando maconha livremente ao lado da praia lotada. Este guardador de carros diz que muitas vezes os furtos são cometidos por usuários de drogas. Não pode vacilar. Diz que cuidou qualquer coisa, pronto. Viu, está brincando. Não viu, não viu, está levando. Esta turista diz que está atenta porque foi alertada sobre os riscos. Coloquei mochila debaixo de cadeira, amarrei carteira, acendendo muita bandeira, ficar o mais discreto possível. Muitos delinquentes que agem na área da Barra não são dessa localidade, são do subúrbio. Eles vêm se passando por banhistas para usufruir dessa região paradisíaca de Salvador, desse nosso cartão postal. E se passando por banhistas, eles se aproveitam, se misturam com os turistas e acabam se aproveitando para se beneficiar das subtrações que eles praticam constantemente. Mais de 9 mil acidentes foram registrados nas estradas baianas em 2010. 810 pessoas morreram. O balanço das ocorrências do ano passado foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Veja outros números. Quase 352 mil veículos foram fiscalizados. Mais de 196 mil notificados. 1.066 motoristas foram flagrados no teste do bafômetro com índice de álcool no sangue acima do permitido e acabaram presos. Já entre os índices de combate à criminalidade, a polícia apreendeu 131 quilos de cocaína, 508 quilos de maconha, 119 quilos de crack. O programa Ídolos, um dos grandes sucessos da Record, já está com as inscrições abertas. Se você quer participar da nova temporada, inscreva-se pelo site www.idolosbrasil.com.br. As audições acontecem em Florianópolis, Rio de Janeiro, São Paulo e Uberlândia e tem novos jurados. Além de Marco Camargo, o novo ídolo brasileiro vai ser escolhido com a ajuda da cantora Luísa Posse e do produtor musical Rick Bonadio. Então, ainda dá tempo. Corra, faça sua inscrição e boa sorte. A seguir, homem tenta matar namorado da ex-mulher. E você vai ver também a apresentação do zagueiro Alisson, que trocou o Bahia pelo Vitória. Com certeza que o torcedor, ao passar do tempo, vai tirar essa desconfiança e sem pôr interrogação. O torcedor pode ficar ciente que vou trabalhar tão forte como eu trabalhei em qualquer outra equipe. Agora, imagens ao vivo, feitas da Torre da TV Itapuã. Esta é a região do Dique do Tororó, um dos cartões postais de Salvador. O movimento está tranquilo. Agora, às 7 horas e 8 minutos. O Bahia Record volta já. Bahia Record.